Fala galera, seja bem-vindo na quinta guerra da temporada 21 e a Kenobi vamos confrontar há pouco. Sim, essa aliança daqui mano é a segunda, eles estão na segunda posição, estão só abaixo de nós. Então, nós já sabia que eles já tentaram muito bem para tentar ganhar de nós, né? Então, na primeira sessão, na linha 1, eu lutei contra aquele ottocha humana, então esse daqui mano, ele não é beneficiado pelo nó global, então é bem fácil para usar a tremor em contra dele. E isso que eu fiz, tá? Só fiquei fazendo esquiva, destreza, esquiva, destreza, carregando os tremores. Então, foi muito, muito fácil mano, não teve problema nenhum para matar ele. E agora, na segunda luta, já fica um pouco mais difícil para usar a tremor em contra do campeão do universo, tá? Muito, muito complicado nessa luta mano, porque, tipo, aí, tenho que ter muito cuidado porque ele tem um nó local aqui, nesse nó, é aquele de masoquismo, sei lá como que fala em português, é masochismo, ok? Então, quando eu fazer a parar, o aparar não vai se ativar nele e ele vai se curar, ok? Então, aí vai ficar mais difícil para mim, então, praticamente eu tenho que fazer duas vezes a parar para eu conseguir aturdir ele, tá? Então, aí fica complicado se você não está acostumado a usar a tremor desse jeito, que é, tipo, deixar ele fazer a esquiva e também, depois disso, eu fazer a parar para não conseguir ativar o indestrutível do nó global defensa, tá? Então, depois disso, só saber isso desse jeito, você consegue matar muito, muito fácil o campeão, sem problema nenhum. Perdi muita vida porque eu estava com um amplificador, então, como a tremor, ela leva muito dano das suicidas, então, fica bem difícil para conseguir matar, Não, fica fácil perder muita vida nela, tá? Uma desculpa pelos meus cachorros, mas eles estavam, eles estavam, eles estavam assim, tá? Então, na próxima luta, galera, eu fiquei, teve que matar aquela magia, tá? Aquela magia, ela não tem problema nenhum para usar a tremor, É bem fácil fazer, é, usar aquela tremor só fazendo esquiva, destreza, esquiva, destreza, porque, é, a magia não, não, ela não defensa, tá? Ela não ativa aquele indestrutível do nó global, então, é bem fácil, é, quase, quase nem perdi vida, só foi 40 segundos e eu consegui matar ela sem problema nenhum, tá? Agora, na seguinte luta, eu usei a magia em contra do longshot, tá? Eu até poderia ter usado aquele amplificador de uma barra do poder, para, assim, eu conseguir matar ele muito mais fácil, não deixar ele usar seus especiais, Para não ficar com problema depois na, na luta, entende? Porque, tipo, no meio da luta, se ele conseguir a segunda, o segundo especiais e ele tira para mim, Aí, fico com problema, porque, tipo, se eu tenho aquelas, é, aquelas, aquela, aquela merda que ele ativa no mim, E ele usa o especiais 2, é, eu vou morrer por causa do incineração, tá? Aí, fica bem, bem difícil para, é, para matar ele, é, porque até posso morrer sem receber dano, tá? Sem receber golpe nenhum dele, então, é, depois de que eu consegui, é, fazer a, o bloqueio do poder nele, A luta foi bem fácil, mas não teve problema nenhum, era só deixar ele, não, na parede dele, Para aí, eu não ter problema nenhum, e como você viu, eu consegui fazer sem problema, Eu poderia fazer a parar sem problema, então, é, muito, muito fácil aquela luta, mano, É, o long shot dali, dá problema nenhum, mais se você usa magia, E, na seguinte luta, nós ficou, é, nós tivemos que matar aquele sentinel, é, ou sentinela, sei lá como que fala em português também, Não consigo saber, acho que sentinela também, é, é, mas, é, ele, ele também, é, 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 um campeão que pode ativar aquele indestrutível do no global, tá? Então, tenho que ficar esperto, tenho que ficar muito, muito esperto para quando a, a tremor ativar a conmoção, ou como sabe, Não, não teve, não ter ativado aquele indestrutível, senão vou ficar com muito problema, e não vou conseguir fazer dano nele, tá? Então, sempre tenho que ficar esperto, se eu ativar o indestrutível, tenho que bloquear algum, um ataque nele, Ou senão, fazer a parar para eu tirar aquele, é, aquele buff nele, tá? Então, eu consegui matar muito, muito fácil, é, nesse nó, é muito fácil matar aquele sentinel, então, daí, é, na sexta ou dois, é, nós fomos para a linha um, de novo, E, é, nessa luta, nós tínhamos que matar aquele simbionte supremo, tá? É, o simbionte supremo aqui, é muito fácil, mano, é, acho que a aliança inimiga, não, não sabe colocar os, os campeões, Nós, nós, tá? Não tô falando merda mais, é, todos, todas as lutas que eu tinha, foi muito fácil, e daí, é, o que eu sempre fiquei tentando, é, fazer muito dano nele, Porque, tipo, se você não faz dano, é, a cada certo tempo, ele poder ativar a curação dele, dele, então, aí fica, fica muito difícil pra você, porque ele vai se curar muito, muito, tipo, ele até, se termina curando mais ou menos um 50% de vida, tá? Então, na próxima luta, mano, aí sim, foi mais ou menos fácil, porque, tipo, eu tô muito, muito acostumado a lutar, é, com aquele homem maranha, traje furtivo, é, porque, é, e eu usando a tremor, tá? É, é, bem fácil, é, bueno, mas, pra mim, é muito fácil, é, muito fácil, tá? Mas, pra muita galera, não é, porque, tipo, é, aquele homem maranha, é, um dos caras que, hum, é, se o combo, o combo dele, são sete golpes, tá? Então, como é, sete golpes, os golpes meios dele, são sempre doble golpe meio, tá? Então, aí fica bem difícil, se você não tá acostumado, é, a fazer esquiva, é, de golpe meio doble, aí fica bem difícil e, tomará que você recebe dano por golpe dele, tá? Então, é, mas eu tô muito acostumado, então, foi muito, 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 muito fácil, não teve problema nenhum, não recebi golpe nenhum. E, matei sem problema algum, ela, ela era, acho que, é, R3, mais ou menos, eu acho, não, 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 não tô com certeza. Agora, na sexual 3, nós tivemos que matar 3 mini-jefes, mano, é, o primeiro jefe, eu teve que, na, na verdade, eu teve que ativar, é, é, tirar as, as suicidas, tá? Porque, tipo, o Dr. Tum, não é bom pra conseguir, é, pra, pra ele ter as suicidas ativas, tá? Não, não é bom. Porque, tipo, se você usa as suicidas nele, você perde muita, muita vida, é, você tem que ficar usando especiais nele muito tempo, Então, aí, você vai perder muito dano, é, por causa do recolho, tá? Então, por isso, eu que não, 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 não tô, é, é, é pra não usar as suicidas nele, tá? Não tem que usar mais. Eu usei porque, tipo, era a única, a única luta que eu teve, é, que tiraram as minhas suicidas, é, era essa daqui. Então, eu falei, ah, Pepe, pra que vai trocar as, as, as proficiências, tá? Pra que? Não precisa. Então, eu falei, se eu, tomará que eu deite, que eu vou, se eu morrer, é, tem problema nenhum. É, a, 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 a W, é, na verdade, é, tava ganhada já. Nós, nós, nós já sabia que ia ganhar essa guerra. Então, não teve problema se eu deitar uma vez. Não teve problema nenhum. É, mas, mas, no começo, acho que vocês não, não vieram que eu ativei um amplificador da resistência de poderes 3, 3 mais ou menos, é, de 33%, tá? Então, quando ele tirou aquele especial 3 em mim, eu só perdi mais ou menos 23% da vida, tá? E, e, se eu não tivesse ativado esse, esse amplificador, aí, acho que eu já morrei nessa, nessa batalha, tá? Mas, não morri. Deu certo. É, foi tranquilo. Na real, foi tranquilo. Teve problema nenhum. É, tirei meu especial 3. De aí, ele ficou aturdido. Teve problema nenhum. Bum. E morreu. Socombo. Já era. Agora, na próxima luta, mano, eu teve que, ah, lutar em contra daquela tigressa, tá? Eh, nas outras guerras, eh, se, se eu tiver lutando, sei lá, com ASR, ou alguma aliança top, mano, Aí, eu teve, eh, usado aquele amplificador de uma barra de poder, tá? Mas, como eu falei no começo, que a W tava ganhada, eh, não teve, não teve que, necessidade, tá? Não, não teve necessidade de, de usar aquele amplificador. Então, ficou bem fácil, eu só teve que esquivar, fazer esquiva de alguns poderes 1 dela. E, já, eh, do jeito de atacar com a magia, você sabe, é só usar especial 2, bloquear o poder dela, e já era. Fazer, eh, tirar ela na, na parede dela, e já, ela, 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 ela morre muito fácil. Então, do mesmo jeito que eu lutei em contra da tigressa, eu lutei com a magia, maga suprema, tá? Então, eh, só fiquei, ficou mais ou menos, um pouco mais difícil da, da, da tigressa, porque, tipo, é muito mais fácil pra, pra ela conseguir, eh, a barra de poder dela, porque, tipo, o, o nó, de, esse nó local, é, muito mais difícil, então, fica bem mais difícil pra conseguir a, a, os poderes pra você, e fica bem fácil pra conseguir os poderes dela, tá? Então, fica mais difícil pra conseguir matar, eh, mas, tipo, como eu falei, se você consegue bloquear a, o poder dela, já era. A, a magia, é só, conseguir, ah, o poder de volta, e fica bem fácil, a luta é muito, muito, muito fácil. Uma vez que você consiga ficar, eh, o inimigo, deixar o inimigo, eh, na parede dele, bloqueado o poder, é muito fácil, mano. Você viu? Perdi quase nada de vida, deu problema nenhum. Eh, e essa daqui, galera, foi a minha última luta da, a W. Nós ganhou, de a pouco, conseguimos ganhar, sem problema nenhum. Eh, e, sim, galera, se você curtiu, do, do vídeo, se pode, eh, aquele botão de, do like, se inscreve, se não se é inscrito. E, já era, mano, eh, até a próxima. Valeu, bye. E, já era, mano, eh, tá bom.